Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o governo do Cazaquistão irá criar um imposto específico para mineração de criptomoedas que será calculado conforme o valor minerado pela pessoa ou empresa. O ministro da Economia do país, Alibek Kouantrov, explica que o plano é calcular a taxa conforme o valor de mercado da criptomoeda minerada e que a medida pode auxiliar a aumentar o orçamento do Estado. Estamos considerando um aumento na taxa para os mineradores de criptomoedas. No momento, também estamos considerando conectar o índice desse aumento ao valor da cripto. Se as criptomoedas subirem, será bom para o nosso orçamento, disse o ministro conforme aponta o portal. Assim mesmo, pessoal, na cara dura. O Cazaquistão é o segundo país do mundo que mais minera Bitcoin e, para se ter uma ideia do uso de eletricidade pelos mineradores, o governo do Cazaquistão estimou, em setembro do ano passado, que o setor de mineração usou 8% do fornecimento total de energia disponível no país. A atividade vem gerando atrito com o governo. Em fevereiro, as autoridades locais fecharam 13 fazendas de mineração de Bitcoin em menos de uma semana. Depois, em março, o governo do Cazaquistão confiscou 67 mil máquinas de mineração de Bitcoin. E bom, meus amigos, em julho do ano passado foi anunciado que as empresas de mineração de Bitcoin do Cazaquistão teriam que pagar uma taxa extra de eletricidade a partir de 2022, quando entrarão em vigor novas leis sobre impostos federais aprovados por parlamentares no início desse mês. E bom, não contentes, o Estado quer que os caras paguem taxas de mineração de acordo com a criptomoeda minerada, porque se ela valoriza, eles também ganham mais. Todo dia o Estado tem uma medida diferente para ganhar dinheiro em cima da população. E se você aceita, mais passos eles dão em direção ao seu controle. Afinal, o Estado não se contenta com pouco. Enquanto as criptomoedas não forem para eles, o mesmo que a sua moeda estatal, eles não vão estar satisfeitos. As criptomoedas 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 As criptomoedas